Fala, fiotes! Chegou o grande dia! Hoje vamos descer a tapioca no ciclope mais esperado por todos nós desde que o jogo foi lançado. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, desde que o trailer foi disponibilizado para a gente, vemos Args sambando na cara da sociedade. Já descobrimos o lugar onde ele iria ficar, já descobrimos como iríamos enfrentá-lo no meio da lava e tal. Mas nunca que aparecia, cara. Só faltava a Yubi colocar o monozóio aqui para a gente furar. Mas hoje, dia 22 de janeiro de 2019, eles colocaram e bora para cima dele. Mas antes, já assassina o like. Vocês estão ligados como é que faz? E se ainda não é inscrito, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá, veja os vídeos. E você gostando, se inscreva. Junte-se a nós. É um prazer que você esteja aqui também. Bom, pessoal. Logo que a gente entra no jogo, se a gente olhar lá na seção Missões, já temos aqui a nova missão de nome O Iluminado, apelido do Ciclope de hoje. O poderoso Args, conhecido como O Iluminado, estava ativo outra vez. Ele foi visto faminto e à espreita no interior de um vulcão flamejante. E logo ali abaixo, a gente já vê que vai nos dar bastante dracma, uma arma lendária nova, um baita porrete, martelo, sei lá o quê, e muito XP. Bora lá? Vamos dar uma olhada no mapa onde esse cara se encontra. Olha aí, pessoal. Está bem fácil, né? Já mostramos em outros vídeos, mas caso você não tenha visto, ele está aqui, nas Ilhas Vulcânicas, bem no cantinho inferior direito do nosso mapa. Tá ok? Ah, galera, lembrando, né, que dessa vez eu quero fazer essa missão diferente. Já que é um inimigo épico, né, vamos fazer diferente sim. Hoje eu vou enfrentar ele aqui usando a nossa dificuldade pesadelo. É isso mesmo. Olha aí, ó. Dificuldade pesadelo. O modo do jogo influencia muitos valores para fornecer um desafio de jogo seletivo. Primeiramente, ele ajustará a vida, né, e o dano dos inimigos, assim como o seu desafio geral em lutas. Mudanças feitas nessas configurações, né, não poder, não serão aplicadas até que o jogo seja carregado. Bom, galera, eu já recarreguei o jogo antes de começar a gravar. Para não ficar feio, a gente precisa ficar editando muito. Então, como vocês viram aqui, já tá no modo pesadelo. E mais! E... E mais! Galera, saca só nessa belezinha aqui, ó. Eu acho que todos vocês que jogam o game conhecem a Fawkes do Olimpo. Pois bem, ela é a nossa arma amaldiçoada do game. Como assim? Pois é. Olha ali minha barrinha de vida, ó. Ela deixa você com 25% de vida. Ou seja, 75% do seu life, né, já tá comido. E isso só quando você utiliza essa arma aí no seu arsenal. Então, galera, vamos fazer um desafio diferente. Vamos usar só 25% da vida. Vamos fazer na dificuldade pesadelo. E além, eu vou matar essa desgraça só na flechinha, mano. É isso mesmo. Ah, deu a louca. Deu a louca. Nós vamos matar esse cara só na flecha. E escapando de tudo que aparecer. Beleza? Bora lá? Vamos ver qual é que é? Very, very hard. Bora! E soltem o crack, hein? Olha lá, pessoal. Olha o monozóio lá só esperando. E flau nele, mano. Flau nele. Eu tô usando uma build, né, bem bacana de caçador dessa vez, galera. E saca só, mano. Metralha o danado. Não tem como fugir. Mas, ó, como tá na dificuldade pesadelo, ele tá no mesmo nível que eu. Vejam só. Geralmente, galera, pelo que eu vi, esse malucão, ele tá no nível 50. O padrão dele é nível 50. Como eu coloquei no pesadelo, e vocês viram lá na descrição, né? O game, ele adapta o teu inimigo ao seu nível. Pra que seja uma luta justa. Se eu no nível 63, se ele tivesse lá no nível 50, seria baba. Baba, muito baba. Mas vamos lá. A gente quer... Ai, caramba. Pula, 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 pula. Ótimo. Não deu dano. Beleza, beleza. Então, como eu tava falando, quando ele tá com o nível bem baixo, né? Ficaria muito fácil. Mas, então, agora, do jeito que tá, dá pra gente se divertir um pouquinho mais. Vamos lá. Galera, esse tiro rápido, quem ainda não viu, dá uma olhada no cardzinho que tá passando aqui. Que assim que a habilidade ficou disponível, né? No início da DLC, a segunda DLC, eu postei o vídeo aqui também e tá bem legal. Eu mostro pra vocês em detalhe essa metralhadora de flecha, cara. Tá insano. Tá muito insano. Bom, como todo inimigo caô, caô, monozóio, né, mano? O ciclope, os três que nós enfrentamos, as características deles... Ó, eu acho que agora ele fica... É isso mesmo, agora ele fica furiosão. Os três fazem isso. Todos os ciclopes, eles são lentos, tá? Só que, meu, você não pode abusar. Se você ficar na reta, deixar que ele te pegue, é abraço. Ó, tá vendo esse lance aqui, ó? Nossa, quase que eu peguei fogo. Peguei! Sabia, mano. Peguei fogo novo. Ó, uma coisa que eu tô vendo, se você pega fogo e você fica pulando, né, dando seu... Entre muitas aspas, dashzinho e depois roladinha, não come dano. Isso é bom, não come life, né? Excelente. Então, se o cara te pega, meu, não tem jeito. Abraço. Principalmente do jeito que eu tô jogando aqui, usando a arma amaldiçoada, né? Se ele me pegar e eu... Ai, caramba, eu não... Caramba, 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 caramba. Mano, eu não morri por obra do game, tá ligado? Bug do game, sei lá, misericórdia do jogo, não sei. Cara! Velho, o que que foi esse dano, mano? Era pra eu ter comido minha vida inteira. Ele comeu dos 25% que eu tinha. É certeza que ele comeu 24,5, mano. Caramba! Mas, beleza, beleza, vamos lá. Ó, vocês estão vendo que o dano que as minhas flechas estão comendo é muito alto. Então, se preparem que por... Uh! Que por esses dias eu vou estar mostrando a minha build pra vocês, tá? Eu só tô esperando chegar no nível... Ai, caramba, de novo, de novo, de novo. Cara! Mano, 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 mano. Já era pra mim ter morrido umas três vezes nessa luta, cara. Meu Deus! Mas, enfim, o que eu tava falando pra vocês? Eu quero mostrar, sim, minha build, tá? Pra vocês. Mas eu quero que eu... Quero estar, né? Caramba! Se enrola essa língua, cara. No nível 70. Porque eu quero colocar o máximo possível que eu conseguir de dano. Aí, quando eu chegar no nível 70, pessoal, eu vou trazer vídeos específicos, bonitinho. Mostrando aí o maximum level, né? Da minha build pra vocês, beleza? Então, aguentem aí. A galera tem me pedido bastante... Caramba, fogo de novo! Ó, vocês viram, né? Dá roladinha, não toma dano. Excelente. A galera tem me cobrado bastante. Ai! Mano, aí de novo! Ai, caramba, de novo! Meu Deus! Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Já era pra mim ter morrido... Cinco vezes agora. Cara, que vacilo, mano! Eu tô vacilando muito. Eu tô falando com vocês e eu não tô prestando atenção. Mas é isso, mano. Aí! Já era pra ter morrido seis vezes! Galera, se isso não for bug, eu não sei. Eu virei um deus aqui. Não tô morrendo. Não tô morrendo. Ai, caramba, Ubisoft, obrigado. Caramba, se isso é bug, eu não sei. Mas já era pra mim ter morrido aqui umas dez vezes já, vai. Vocês estão vendo? Vocês estão testemunhando aí, ó. Mas... Sai, 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 sai. Concluindo, quando eu estiver no nível setenta, eu vou trazer pra vocês certinho uma build de caçador, de guerreiro e de assassino, beleza? Pronto. Agora eu vou ficar quieto pra ver se eu consigo matar ele certinho, mano. Eu fico falando e eu tomo nos olhos. Mas eu acho que eu tô indo bem ainda. Tô indo bem. E tem que esperar, galera, acabar de... Tem que esperar, literalmente, sumir as lavas do chão, cara. Se você chegar perto, é abraço. E a arena, ela já é limitada, né, meu? Porque tem muita lava pra tudo... Pra todo lado, né, na verdade? Muita lava. E ele ainda coloca mais. E é o que ferra. Mano, tá quase indo. Tá quase indo, 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 tá quase indo. Tá quase indo. Mano, habilidade, 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 habilidade. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Morreu! Boa, 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 galera. Já era. Ai, caramba, peguei fogo, peguei fogo, peguei fogo. Ai, só faltava, mano. Morrer depois de ter matado o bicho. Caramba. Mano, tá tremendo tudo, até o controle. Caramba, olha isso. O lugar começa a desmoronar. Matamos, cara. O Ciclope Argus, o Iluminado, é mais ninguém. Chupa essa manga, safado. Chupa, chupa, chupa essa flecha aí. Aí, ó. Já era, mano. Não faz mais nada. E beleza. Vamos dar uma olhada, então, na arma que esse cara dropou pra gente. Vamos ver. Entra aqui no inventário. Não, passei. Mano, cadê o bagulho? Aqui, 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 aqui. Tá aí. Martelo de Efesto. Arma lendária. 19% de dano de guerreiro. 28% de dano de fogo. 25% de dano elemental. Cara, muito bom. Eu gostei demais dessa arma. Dá uma olhada aí, ó. Assim como outras do game, né? Ela tem aí a sua luz própria. Ela emana uma luz própria. E, nesse caso, parece que fica aí no... No formato de lava, né? Um bagulho assim, pá. Enfim, muito legal. Gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não pegaram esse sem-vergonha, vocês estão perdendo tempo. Assim que a gente derrota o Argus, pessoal, nós conseguimos, né? O que está aí o troféu de nome Protetor Solar Vulcânico. Olha só. Os caras são muito criativos. Os caras são muito criativos. Protetor Solar Vulcânico. Ele é um troféu extra, né? Que vai estar aí nas tarefas adicionais. E não tem muito segredo, não. Pra conseguir, obviamente, é só derrotar o Argus mesmo. Tá na mão. Galera, não se esqueça que temos grupos de WhatsApp pra gente poder bater papo. O grupo de notificação pra você não ficar escravo do sininho do YouTube. E também temos grupo de spoiler. Cara, tem grupo de spoiler, mano. A galera ficou brava esses dias aí que os neguinhos têm dado spoiler lá nos grupos. Então a gente já fez um grupo de spoiler pra você que terminou o game e quer trocar ideia, falar de teorias e tal. Tá liberado um grupo de spoiler pra você poder conversar à vontade sobre a lore, sobre a história do game, enfim. Tá bom? Galera, é isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Ah! Boa, 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 Calil. Boa até lembrado. Temos um vídeo muito legal que colocamos no canal por esses dias. Que conta a origem dos assassinos na vida real, galera. Se você ainda não viu... Cara, é sério. Não perca tempo. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo. Eu vou deixar o link pra vocês já entrarem lá e ver esse vídeo que tá animal. Tá muito louco. Deu muita pesquisa, mas o resultado eu gostei bastante. E já agradeço o pessoal que tem me dado um bom feedback a respeito dele também. Saibam que outros vídeos desse mesmo calibre já estão sendo escritos, pessoal. Beleza? Agora sim. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!